E aí pessoal, tudo bem? Tia Trica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a saga Pokémon, galera, e eu estou aqui ao lado da Clara, missão secundária, hoje nós vamos resolver essas missõezinhas que faltam aqui, aqui estamos em Azaleia, nós vamos resolver essa missão secundária que tem aqui, eu já conversei com ela, e ela está aqui, ela me pediu pra eu ir até, deixa eu ver aqui, ela me pediu pra eu ir até Violeta, pronto, porque lá tem um garoto que está dando sofás rosas, e ela quer dois sofás rosas, aí eu fui lá, fui lá, fui lá falar com o garotinho, o garotinho bonitinho, tá, Alfredo, e ele me disse que não ficaria de graça, ele queria em troca que eu desse pra ele um pack de cacau, e um balde de leite, tá, então, eu já peguei o leite e o cacau, fui até a, foi bem fácil, até, fui até a Jungle, peguei rapidinho um pack de cacau, e achei umas mil tanks por aí, e já peguei um balde de leite, certo? Então, agora nós vamos até a Azaleia, não, é, não, Violeta, ih, eu estou ficando confusa já, Violeta, estamos em Azaleia, nós vamos até Violeta, beleza, chegamos aqui, em Violeta, e está chovendo, começa a alagar tudo, e vamos conversar com o Alfredo, para a gente finalizar essa quest e partir para a próxima, Alfredo, tudo bem, é você que tem? Ok, entreguei para ele aqui, agora sim, vou poder fazer chocolate que tanto sonho, há anos, nunca comi chocolate, e eu ganhei, aqui ó, os sofás rosas, beleza, adoro sofá rosa, eu vou até em casa, agora, porque eu quero colocar esse sofá rosa, eu ainda não tive tempo de decorar minha casa, coloquei esse sofazinho básico aqui, e eu vou colocar o sofá rosa aqui, ó, que lindo, olha, que lindo, vou até fazer, se der para fazer, eu vou fazer mais, aí eu coloco aqui também, assim, ficou bom, né? Eu não sei, eu estou meio paradona, já era para eu ter decorado essa casa, mas eu não decorei, olha, deu filhotinho, beleza, então vamos voltar às quest, vamos voltar ao que interessa, sofás rosa, bababã, ué, ué, ai, 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 ai Os sofás. Olha aqui, moça. Clara, tudo bem contigo? Oh, realmente eles são muito bonitos. Compensou vê-los. Fique com eles. Você merece. Queria mesmo um modelo para fazer para minha filha. Obrigada. Leve isso com você. Ela me deu pokebolas, friend ball. Ela me deu pokebolas e ainda vou ficar com os sofás rosas. Agora sim, volto lá em casa e coloco os sofás como eu tinha feito. Agora sim. Vão ficar muito bonitos aqui. Beleza. Quest completa. Agora falta apenas falar com a Júlia em Golden Rod. Eu vou seguir para Golden Rod, galera. Não sei o que vou encontrar por lá. O caminho de Golden Rod. Deixa eu ver aqui onde eu estou. É para lá. Vou pegar o Firo e vou voar até lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Aqui, olha. A placa dessa moça aqui. Ela está indo para Golden Rod. Olha lá. É para lá que eu vou. Ok? Então, a gente se vê já já, galera. Vou pegar o Firo aqui agora. Firo. Bora voar, querido. Vamos para Golden Rod agora. Quando ele chegar lá, volto, galera. Aguenta aí, tá bom? Golden Rod. Eu acho que nós chegamos em Golden Rod. Eu acho que é essa cidadezinha aqui. Vamos lá. Vai, meu filho. Vai. Beleza. Volta, Firo. Chegamos. Golden Rod. Bem-vinda à cidade de Golden Rod. Ok. Bom, estamos em Golden Rod. Uma cidade bonita. Totalmente diferente das que a gente viu por aí. Temos aqui... O que é isso aqui? Quem é você? Amo morar aqui nessa cidade. Tem tudo o que eu preciso. Beleza. Já vasculhamos a casa da coitada aqui. Da moça. Aliás, chegada. Centro Pokémon. Nossa, tem muita coisa para ver aqui, gente. Tem alguma coisa aqui? Maçãs, carne. Mas deixa aí. Deixa aí para quem precisa. O que temos aqui? Eu preciso achar a tal da Júlia. Em Golden Rod. Estamos em Golden Rod. Vamos ter que achar a tal da Júlia. Olha. O que é isso aqui? É uma loja? Loja de sapatos? Loja de armaduras? Bonita essa loja. Vamos conversar aqui com esse cidadão que está aqui paradinho. Oi, cidadão. Igor. Tá tranquilo? Tá favorável? Pokémon é tudo. Ok, né? Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Eita, oficial. O oficial de N está sempre em tudo quanto é lugar, hein? Eu já entrei aqui? Eu acho que já, hein? Olha. Outro ginásio, será? Tem alguém ali. Deixa eu ver quem é. Jéssica. Não vou conversar com a Jéssica ainda. Preciso falar com a... Júlia. Vamos procurar a Júlia. Nossa, mas tá tenso procurar a Júlia aqui, hein? Cadê a Júlia? Alice. Missão secundária. Já temos missão secundária ali. Anabelle. Missão secundária. Caraca, quanta missão secundária. Essa cidade vai ter bastante coisa pra fazer, hein? Quem é você? Oi? Doni. Não gosto desse Pokémon. Só sabe falar slow, slow. E ainda fica com esse olhar de songo-mongo. Tadinho. Ô, pobrezinho. Você é muito mal. Tá louco. E aqui, quem é? E é você. Milena. Flareon. 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 Acho que é Flareon. É o único Pokémon de fogo que não pode aprender o ataque solarbinha. Que pena. Realmente. Aqui, achei você. Casa da Júlia. Tô bem. Ô, Júlia. Tudo bem? Você é a Júlia? Não. Sveltelana. Ó, minha mãe é a melhor treinadora de golpes. Ela vai te ensinar vários golpes bem fortinhos. Yeee. Move Tutor. Found Júlia. Quest completo. Converse com a Júlia em Golden Road. Ok. Ah, ela é Move Tutor. Ela vai me ensinar alguns golpes. Deixa eu ver aqui. After You. Custa, né? Custa diamantes. Heat Wave Body Slam. Cinco diamantes. Power. Power 85. Crancing. PP 1515. Tipo normal. Fire. Especial. Especial ataque. Eu acho que eu tenho lá em casa algumas esmeraldas. Talvez eu aprenda esse Heat Wave. Que é de fogo, talvez. Não sei. O que vocês acham? Qual desses ataques aqui são bons para eu ensinar para o Pikachu? Tá? Deixa eu ver aqui com ela o Pulpitar. Mesma coisa. Ela tem esses quatro tipos de ataques aqui. Ela ensina para qualquer tipo de Pokémon. É isso mesmo? Bom, me digam aí nos comentários qual desses aqui que eu devo ensinar aqui para um dos meus Pokémons. E qual Pokémon vocês acham que eu devo fazer? Bom, a quest foi completa, né? A quest foi completa. Já conversei. Complete com o Matheus. Vamos voltar lá. Spawn Saga. E falar com o Matheus que eu já encontrei a Júlia. Já vi que ela é uma Move Tutor. Ela é uma tutora. Ela ensina movimentos. E agora a gente tem que esperar carregar. Calma aí, galera. Calma. Relaxa. Pronto. Carregou. Eu acho. Sendo Pokémon. Sala de Missões. Matheus. Ô, Matheus. Matheus, Matheus. Pronto. Espero que tenha gostado e aproveitado essa oportunidade para treinar os seus Pokémons. Tá bom, ainda não sei. Vai depender dos meus inscritos. Duelo pela bota. Outra quest. Vamos fazer. Hoje nós vamos fazer tênis de corrida velhos. Tinha uma loja de bicicletas, mas infelizmente o dono parou de vender. Ele está vendendo algumas botas em troca de batalha Pokémon. Vençam e pegue a minha bota que ele está me devendo. Ah, meu Deus do céu. Ele está vendendo algumas botas. Eu acho que é naquele lugar que a gente entrou, hein? A gente entrou no lugar que tinha umas botas. Spawn. E aí eu não coloquei... Vou dar um barra back. Deixa eu ver se funciona. Beleza, funcionou o barra back. Ótimo. Vamos achar aquela loja de novo? Onde será que era mesmo aquela loja? Caramba, eu entrei numa loja que tinha... Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Vamos ver se a gente encontra de novo. Eu acho que... Pode ser aqui? Não, aqui é uma floricultura. Floricultura. Nossa, que lugar bonito esse. Oi, Jéssica. Eu vou falar com você, cara. É um absurdo o que vocês fazem com os Pokémons. Abaixo as Pokébolas. Liberdade para os Pokémons. Talk to my hand. Fala com a minha mão. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Ok, Jéssica. Mas as Pokébolas são interessantes para a gente carregar eles. Assim eles ficam protegidinhos. Agora como é que eu vou achar aquela loja de novo? Eu não sei, cara. Eu vou fazer o meu spawn aqui, ó. Spawn mais Golden Rod. Golden Rod. Ok. Já fiz um spawn aqui em Golden Rod. Assim eu posso voltar mais facilmente. Só que agora eu preciso encontrar a tal da loja. Ah, já achei, ó. Tá aqui, ó. Vamos falar com esse cara. E aí, carinha? Beleza contigo? Tudo bem? Vou lutar com você, cara. Eu vou lutar com você. E eu vou jogar o meu Pupitar. E o nome dele é Antônio. Olá. Vendo botas em troca de batalhas Pokémons. Bora batalhar? Bora batalhar. Vai, de Pupitar. Vamos lá. Deixa eu ver. Joga lixo nele. É o Quagsire. Ele tem um Quagsire. O Pupitar não morre não, cara. Ai, Wartoro. Deixa eu ver. Pokémon de água? Quem que... Pupitar, level 33. Que massa. Vamos para um Pokémon Pikachu. É... Pikachu morre não, cara. Electro Bomb. Ok. Não, Pikachu não. Thundershock. Pikachu vai morrer. Não. Não morra. Já morreu. Ai, meu Deus. Puxa, Wartoro. Vamos lá. Takedown. Vai. Vai, 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 vai. Takedown. Não tá indo? Double Ash. Venasaur. Olha a cara do Venasaur. Takedown. Beleza. O Pupitar ganhou não sei quantos XP. Ih! Eu tô vendo uma bota ali já. Flutuante. Quem é esse cara? Ursaring? Ursaring? Hum. Vamos continuar com Venasaur mesmo. Double Ash. Eu ainda não sei o que cada ataque faz. Mas a gente vai jogando aí. Olha, eles estão quebrando tudo, cara. Olha aí. Tá caindo tudo. Macho. Macho é um Pokémon de fight. Mata ele, vai. 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 Aê, beleza. Macho. Macho. Eu ganhei. Você é muito bom. Aqui está a sua bota e a do seu amigo. Ganhei. Tênis de corrida velho. E tênis de corrida novos. Puxa. Massa, hein? Bora voltar lá com o nosso amigo Matheus. Spawn Saga. Entregar pra ele lá a botinha usada que ele quer, né? Fazer o quê? Tá aqui, meu filho. Obrigada. Essa bota será fundamental para o que eu estou fazendo. Só? Só sei que eu ganhei uma bota agora. É. 50 de velocidade. Eita, eu estou com duas. Beleza. Estou com duas. Ok. Está completa. Bom, converse com Yasmin. Converse com Yasmin. E vamos ter que pegar essa cola lá com ela, né? Chegou o grande momento. Ganhe da líder do ginásio da cidade de Goldenwald. Ela te dará algumas recompensas e mais uma insígnia para poder participar do torneio. Leve a sua insígnia e a do seu parceiro para a Yasmin. Dica para entrar no ginásio. Na entrada do ginásio, na parede, do lado direito, vai ter uma cruz de folhas. Atrás dela terá um botão. Não precisa destruir o cenário. Corra! É. Bom. Beleza. Mas. Isso vai ficar para o próximo episódio, galera. Ok? Tá? É. No próximo episódio a gente vai batalhar pela terceira insígnia da saga Pokémon. Ok? Não se esqueça de deixar as dicas aí nos comentários que vocês me ajudam bastante. Cada vez que vocês falam para mim as dicas, eu aprendo mais. Eu agradeço demais esse apoio de vocês. Tá bom? Um super beijo para vocês. Não esquece de deixar aquele like. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E assim, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.